Música E aí Vaquira, meus amigos, eu vou por cá, Sebastião Costa aí filmando tudo com a voz E dando apoio à terceira missa do Vaquira, será realizada em Arco Verde, ali no Parque Tamburinho Às 11 horas eu vou estar soltando 10 boi, 5 boi no valor do Zento, mas 5 boi no valor do Zento Você é nosso convidado, dia 17 de agosto Pois a liberação do gado às 11 horas, em seguida o Vaquira é liberado E às 4 horas da tarde sairá uma passeata da Ivel, até a igreja de Rua Esperança Onde será celebrada a missa pelo padre Marcos Pois a missa, à noite muito forró no Parque Tamburinho, Odinho Vaquira Tem também forró Sem Limite, tem o Guião Boyadeiro, Mimim Vaquira Giela, Manta Forrojada e Raul e Rogério Seis adelações, esses são o Vaquira 50 reais, camisa branca é 20 E a mulherada é 5 reais, é um quinto é a libera E o apoio total especial do meu parceiro Sebastião Costa, que lhe divulga O cara moral Roda de ação e o marco E a senhorita Roberto Que organiza a missa do Vaquira Em Arco Verde, Pernambuco Valeu, Bastião, tchau e obrigado Cuidado, deixa o cara apaixonado Ouvindo se tu aguenta Quando ela quer, ela chega com cuidado Deixa o cara apaixonado Ouvindo se tu aguenta E a mulher é a riqueza do homem